Essa é uma cápsula e nós vamos falar do caso da vizinha cuja filha tem piolhos e a vizinha se recusa a limpar os piolhos da filha, a matar os piolhos da filha porque ela é vegana. E isso me deixa preocupado porque eu não sei onde é que vai o limite do vegano, né? É o que eu falei pra vocês, ser humano nenhum vive sem matar outros seres vivos. Essa ideia de que a gente consegue sobreviver sem matar outros seres vivos é ilusória, né? A vida é uma busca pela sobrevivência em que você tem que matar outros seres vivos pra sobreviver. Piolho tá nessa também? É isso. Vamos entender esse assunto aqui porque é uma contradição enorme isso. Essa notícia foi sugerida por meu ovo esquerdo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso que aconteceu na Austrália, né? Uma mãe disse que a filha dela era a melhor amiguinha da filha da vizinha, que era vegana e coisa e tal. Não tinha problema nenhum e coisa e tal. Um dia a filha da vizinha tava na casa dela e ela reparou que a filha da vizinha tava com piolho, né? E daí, isso é normal, criança tem piolho mesmo, de tempos em tempos, tem que limpar e coisa e tal. E daí ela foi avisar a vizinha. E aí que foi a surpresa dela, porque a vizinha disse que já sabia que tava com piolho, mas que não matava não, porque considerava uma maldade matar os piolhos, né? Que não precisa. É só tirar o piolho e varrer ele, pentear ele para o jardinzinho ali do prédio e pronto. Na verdade ela tava infestando de piolho todo mundo no prédio, porque, né? Do jardim pro piolho chegar na cabeça de outra pessoa. Enfim, essa foi a visão da vizinha, né? Que não queria matar o piolho e coisa e tal. E a mãe ficou com uma preocupação, porque como é que pode no final das contas, né? A filha dela vai acabar pegando piolho também, morando do lado. Na verdade, ela pode pegar piolho também, né? Porque piolho dá em adulto também, não é só em criança, não. Criança acaba pegando mais porque tem menos cuidado, acaba botando a mão em qualquer coisa, botando a mão na cabeça e coisa e tal. Mas piolho também dá em gente grande também. Não tem nada que impeça isso, né? Enfim, e o curioso foi isso. A vegana disse que ela não mata nenhum ser vivo. Aqui, ó. Veganos não matam nenhum ser vivo. E aí, isso aqui eu já tenho um problema. Porque, na verdade, eu não sei se ela sabe, mas as cédulas do corpo dela já ignoraram isso há muito tempo. Porque todo dia as suas células estão matando os seres vivos que estão dentro de você. Qualquer micróbio, qualquer coisa que surge ali dentro e a gente acaba sendo contaminado todos os dias por um monte de coisa, você nem percebe justamente porque o seu corpo já vai lá e já mata o bichinho que entrou lá, já mata o micróbio que entrou lá. E, no final das contas, você nem percebe isso, né? Mas isso é essencial para a vida. Se você, por hipótese, então, para você ser vegano, você teria que desabilitar o seu sistema imunológico. Você vai viver duas horas depois disso. Então, assim, a verdade é essa, né? Essa é que é a questão. Eu entendo a preocupação vegana. Eu vejo realmente como... Duas coisas. Primeiro, a questão da saúde, porque tem realmente situações em que a carne não faz bem para a saúde humana. Ou tem alternativas melhores de alimentação e coisa e tal. E, por outro lado, a crueldade com animais, principalmente quando são tratados em grandes fazendas, em grandes celeiros e coisa e tal. Eu entendo que tem essa preocupação. Agora, a dificuldade que existe aqui é justamente onde é que você coloca o limite, né? Piolho? Eu não sei, não. Eu acredito que isso aqui deve ser um caso realmente atípico de vegano que não quer cuidar do piolho. Porque o piolho, não sei se ela sabe, pode transmitir doenças para a filha dela também. O piolho se alimenta de sangue. Ele pica a cabeça da criança e suga sangue e, nesse processo, ele pode contaminar a criança com doenças mais sérias, né? Enfim, é perigosíssimo você ficar brincando com piolho. Piolho, em princípio, não é uma coisa séria. Se a criança está com piolho, é só passar o remedinho ali, fazer as coisas certinhas que morre o piolho, acabou o problema. Mas existe o potencial de se transformar numa coisa séria se não for cuidado, né? E é curioso isso, porque o ser humano veio de uma era que a gente morria as pencas por infecção por carrapato, por piolho, por não sei o que lá. E a gente vive, hoje em dia, numa era que as cidades são muito mais limpas do que jamais foram. Os seres humanos são muito mais saudáveis do que jamais foram, justamente porque a gente tem armas para combater esses parasitas, esses seres que vivem do nosso sangue e coisa e tal. Quase todos os seres, né? A gente agora ganhou a arma para combater o Estado, que é o principal parasita nosso. Mas esse a gente ainda está lutando para acabar. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas enfim, os outros parasitas, além do Estado, esses a gente já tem remédios para tirar da nossa cabeça, para tirar do nosso corpo, né? E o que ela considera um ser vivo? Que é ser vivo, plantas são seres vivos também. No final das contas, você vai dizer, ah, eu não estou causando dor nenhuma. Não, peraí, a planta sente dor também, pô. Quem disse que planta não sente dor porque ela não tem um cérebro igual ao dos animais? Mas ela tem sistemas de sensibilidade para transportar água, para fazer todo o processo ali. A planta tem algum grau de senciência, sim, né? Essas coisas não são zero a um. Você tem uma escala, uma gradação nisso daí, né? Enfim, é só um dilema engraçado isso daqui. Da minha opinião pessoal, eu acho que é justificável se você quer ser vegano, não tem problema nenhum nisso. Mas do ponto de vista da ética libertária, o PNA é exclusivamente entre humanos. Animais não fazem parte dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.